O que é o Palmeiras? Trabalha no aquecimento o Emerson, olha a bola rápida, chega o time do Palmeiras, Verón, na linha de fundo, para trás, a chance, no toque, a bola subiu demais. Autorização, levantamento pelo meio, sobrou, o corte aconteceu. Voltou no Scarpa, mais uma vez, na canhota, no toque de cabeça, agora é marcado o tiro de meta e teve o choque ali na área. Sente ali o Gustavo Gomes, ele e o Baleiro, ele e o Baleiro, parece que está sangrando ali o Baleiro, hein? De pé em pé, vamos ver no finalzinho do primeiro tempo, Veiga bateu pro gol, a bola passa direita se perdendo a linha de fundo. Zinho, 1 a 0, Verdão. Menino por ali, Scarpa bateu pro gol, espalma o Martins! Que bola perigosa! Ele toma pouca distância, bate muito bem. Marque ao vivo pra você, na entrada da área, Rony por ali, sobrou o Verón, voltou vai fazer, defendeu o Martins Silva! Que chance, Verón! Você vai direto, olha aí a chance, Marcos Rocha dominou pra fazer! É pra Rádio Tariri FM, o amor da cidade, a cidade de Papo-Solar. A todos os ouvintes, meu estudo, vai pro Rádio Tariri FM. A vitória do Palmeiras, pro Rádio Tariri FM, no Estadão, no Danão, em Outubo. Scarpa por ali, olha o Milha, a bola não entra do Milha, Martins Silva mais uma vez! No primeiro lance... Marcos Rocha, não, Marcos Rocha saiu errado, O Everton foi driblado, olha o Libertar, pode fazer, Marcos Rocha se recupera! Pede desculpas ali o Marcos Rocha. Tentou recuar uma bola, impossível, impossível! O time do Palmeiras, pinta no contra-ataque mais uma vez, Scarpa por ali, no meio, pra fazer! Se liga, rapaziada!